Música Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal. A Austrália perpetua uma lei anticatólica, um grande golpe contra a igreja na Austrália. É aprovada na Austrália uma lei que acaba com o segredo da confissão. É isso mesmo, o Estado australiano quer saber o que todos confessam. O padre será obrigado, perante lei, a entregar as confissões dos australianos, que a justiça pedir para o padre. E ele será sentenciado a três anos de cadeia, se não obedecer tal norma absurda. É realmente uma lei anticatólica absurda isso. Nem o padre deve falar a ninguém, nem mesmo a remoer as confissões do povo. Agora o sistema quer saber, o sistema australiano, qual é a apóstata. Se esbalda no globalismo e não dá nenhuma chance para as missões católicas, a igreja. Aliás, lá o número de ateus está muito grande. É lastimável, lastimável como nossa santa igreja está sendo perseguida. Perseguida, perseguida. E eles tentam fazer de qualquer forma, tirar a sacralidade das coisas, tirar, digamos que os nossos preceitos. Se não é com feriadinho, de ter trupado, é com alguma lei anticatólica. E isso é um absurdo, é um tremendo absurdo. Espere que o povo australiano, assim como seu arcebispo, qual se levantou totalmente contra a tal lei, bradou contra, foi à imprensa, falou o que achou e está lutando contra a tal lei. Assim como luta contra várias coisas que vão contra a nossa santa igreja, principalmente os maus padres. Nós estamos muito chocados com tamanha notícia. Esperamos que nosso senhor olhe pela Austrália, olhe por todo esse povo que agora está, digamos que na mão, literalmente, do Estado. E o Estado laico, oposta. Tamanho absurdo de lei, já foi tentado passar em outros também países, quais ainda vão ser votadas, se eu não me engano. E outros foram banidos, a tal lei, etc. Espere que o arcebispo da Austrália, ele vá até os últimos, nesse caso, para revogar esta lei, para revogar isso. Que isso daí não mexe somente com a Austrália, não mexe somente com a igreja lá. Mas também com toda a nossa igreja. Ficamos com medo, se algum outro Estado queira, digamos que, se basear na Austrália para tudo, inclusive nisso, e queira acabar com o segredo da confissão. Obviamente, um bom padre, ele jamais vai fazer a quebra do sigilo da confissão. Todos têm, com pena de excomunhão, para quem não cumprir, o dever de guardar todas as confissões e segredo. Qualquer mínima coisa que for espalhada, que for, digamos que, dada a público, ou até mesmo particular, de confissão de outrem, o padre pode ser excomungado. E eles querem isso, eles sabem dos preceitos católicos, sabem do que pode acontecer, e ainda não perpetua a tamanha lei absurda. Moremos pela igreja na Austrália, no Brasil, em todo o mundo. Os tempos negros estão aí. Deus abençoe a todos, Maria sempre. Deus abençoe a todos.